Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do PISME 2 de 2024. Eu vou fazer agora a seguinte questão. A figura abaixo mostra um diagrama pressão-volume de um gás ideal para as quatro fases do ciclo termodinâmico de um motor. Sabe-se que duas dessas quatro fases são isotérmicas. Considerando o trabalho realizado pelo gás, a variação da energia interna do gás e o calor fornecido ao gás em cada fase do ciclo, pode-se afirmar que, durante a fase, para responder essa questão, eu vou relembrar alguns conceitos de pressão de gases para que a gente consiga resolver essa questão sem problema. A primeira coisa que eu tenho que lembrar é o seguinte, que uma transformação isotérmica, ou lei de Boyle, isso significa que, na transformação isotérmica, a temperatura sempre vai ser constante. E para cada valor de temperatura absoluta do gás, a gente vai ter uma hipérbole. Essa hipérbole vai ter o nome de isoterma. E quanto maior a temperatura, mais afastado da origem dos eixos, do gráfico pressão por volume, essa hipérbole vai estar. Certo? Então, aqui a gente pode dizer o seguinte, maior pressão, menor volume, menor pressão, maior volume, desde que eu mantenha a temperatura constante. A minha segunda transformação seria a transformação isobárica, que também pode ser chamada de lei de Charles Gay-Lussac. O que ela diz? Que determinada massa de gás perfeito se mantém sobre pressão constante. Então, a gente sabe que, na transformação isobárica, a gente sempre vai ter uma reta horizontal quando o gráfico for pressão por volume ou pressão por temperatura. A outra transformação é a isovolumétrica ou isocórica, também chamada de lei de Charles. A lei diz que transformações a volume constante de determinada massa de gás. Então, no gráfico pressão por volume, a transformação isovolumétrica vai ser uma reta vertical. outra coisa também que é importante é a transformação cíclica. Então, a gente pode dizer que um sistema gasoso vai sofrer uma transformação cíclica ou fechada quando o estado final dessa transformação coincidir com o estado inicial. Por exemplo, ela vai de A para B e depois volta de B para A. Num diagrama pressão por volume, essa transformação vai ser representada por essa curva fechada e o trabalho total do gás, trocado com o meio externo, vai ser determinado exatamente por essa área interna aqui da curva. Certo? E aí é importante a gente lembrar o seguinte, quando o ciclo é orientado no sentido horário, o trabalho realizado é maior que o trabalho recebido. Então, a gente diz que quando o ciclo está no sentido horário, o sistema realiza trabalho. E quando o ciclo está orientado no sentido anti-horário, a gente pode dizer que o trabalho é recebido. Ou seja, o sentido anti-horário indica que o sistema recebe trabalho. Então, o trabalho do ciclo é negativo ou menor que zero. E, por último, a gente tem que lembrar que a energia interna de um sistema, ele vai ser o somatório de vários tipos de energia existente em suas partículas. Quando fornecemos energia térmica para um corpo, ou retiramos essa energia dele, a gente vai provocar uma variação na sua energia interna. E a energia interna definida pela lei de Joule é 3,5 de NRT. A energia interna de um gás perfeito, ela sempre vai ser em função da temperatura absoluta. Isso é importante guardar. E, para determinada massa de gás perfeito, ou seja, para um número de mol constante, o aumento da temperatura absoluta vai acarretar no aumento da energia interna. Com isso, a variação de energia interna vai ser positiva. Se a gente diminuir a temperatura, a energia interna diminui. Logo, a variação vai ser negativa. Certo? E quando a temperatura permanece constante, a energia interna também se mantém constante. Logo, a variação de energia interna vai ser igual a zero. Certo? Agora, vamos lá para o que o problema falou. Considerando o trabalho realizado pelo gás, a variação de energia interna do gás e o calor fornecido ao gás em cada ciclo, pode-se afirmar que, durante a fase, ó, ele disse assim, de AB não há realização de trabalho. De A para B, eu vou estar exatamente em cima da isoterma. Como eu tenho a mesma isoterma, eu posso ter maior pressão, menor volume. Menor pressão, maior volume. Como trabalho é igual à pressão vezes a variação de volume, ou trabalho é numericamente igual à área sob a figura, eu tenho trabalho, sim. Então, essa aqui está errada, porque ele realiza trabalho. De A para B, a energia interna diminui. Cara, de A para B, eu tenho a mesma temperatura. E a energia interna, ela depende, ela é função da temperatura absoluta. Então, se eu tenho a mesma temperatura, ou seja, a temperatura de A é igual à temperatura de B, a energia interna não diminui. A energia interna aqui vai ser igual a zero. Por isso que essa aqui também está errada. De BC, o trabalho realizado é positivo. De B para C, o trabalho é positivo. Cara, trabalho é igual à pressão vezes a variação de volume. De B para C, a gente tem que o volume de B é igual ao volume de C. Se não tem variação de volume, não tem trabalho realizado. Por isso que essa aqui também está errada. De D para A, não há calor fornecido. De D para A, não há calor fornecido. Preste atenção. A temperatura de A é maior que a temperatura de D. Então, houve um aumento de temperatura. Se houve um aumento de temperatura, se houve um aumento da temperatura, ocorreu uma variação de energia interna positiva, porque houve um aumento da energia interna. Então, aqui diz que não há calor fornecido. Existe, sim, calor fornecido. Por isso que a letra D está errada. E de D para A, a energia interna aumenta porque houve aumento da temperatura. Por isso que a resposta está na letra E. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. E aí